Salve meus manos, aqui quem fala é o Zed, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Guys, finalmente chegou o dia da troca do NPC do Nightmares, beleza? Então a gente vai ter que fazer a troca do evento. E pra você que tá pulando aqui de paraquedas e não sabe o que eu tô falando, nessa manutenção de segunda-feira, né, a gente teve a implementação aí de um novo evento. Que é um evento aí da parte do inverno, verão, sei lá em que mundo a Coreia tá. E ele tá dropando esse Ice Snake Hole aqui, nas áreas de Avilhos, Massarta e também na área do TA, se eu não me engano. O que acontece? Hoje, dia 19, a gente tá com o NPC aqui disponível pra poder realizar a troca, tá? E a gente vai ter aqui a troca que a gente vai fazer dos nossos itens. Fica tranquilo que essa aqui é só experiência em game. Eu vou dar um corte nesse vídeo quando eu terminar, pra mostrar pra vocês a questão de quais são as datas do NPC e todo o outro rolê que tem da parte do evento. Então vamos lá. Vou pegar aqui um tirinho de arma, porque eu preciso. Vou completar aqui minha VGD. Falta combinar 10 vezes em comum, então eu preciso de 40, não vai ser suficiente. E tem que sumonar a área. Vamos ver se dá sorte? Deu sorte em nada. Oh, no! Vamos lá. Fizemos? Nada. Agora vamos pegar um de montaria. E agora a gente vai juntar pra esses daqui, pra completar esse Codex e ir pegando umas outras coisinhas. Tem bastante tempo ainda do evento, eu vou pegar um Papyrus, porque é um por dia. Então eu vou pegar. GZ. Vou mandar o tiro de montaria. E nada também, nada de brilho. Só que montaria tem umas chances melhor, né? Vamos ver. Se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. A gente tem 3 combinas de montaria. Veio um azul só. E é isso. Então, o Zet que invocou tá triste, mas fica tranquilo que o Zet que vai passar as informações pra vocês do evento tá feliz. Então, fui até daqui a pouco. E aí? Eu falei com vocês que a gente ia voltar? Então. O evento aqui, ele é o seguinte, velho. Durante o evento, a gente vai tá dropando ali as sobremesas de gelo. E só fazendo a correção, vai ser em Abílios, Tronitel, Caverna de Gelo e o TA. Agora, o que é que rola? O NPC tá liberado hoje do dia 19 de julho até o dia 21 de julho, às 23 horas, em Abílios. Depois ele vai voltar no dia 26 ao dia 28, também em Abílios. Tronitel vai ter o NPC do dia 2 ao dia 4. Então a gente tem aí 3 tentativas, né? Com um intervalo de 2 dias. Pra poder fazer a troca do NPC. O que é que rola? Aqui a gente vai ter vários itens que vão ser implementados com alteração. Por servidor, venda. Por semana. Por servidor, por semana e por aí vai. E por dia também. Eu aconselho vocês a depender de como esteja o farm. De deixar os itens que são por servidor. Para o final. E priorizar e pegar os itens que são por semana ou por dia. Porque isso daí vai ser a questão mais. A gente vai ter 6 tentativas de poder comprar, principalmente os diários, tá? Esse é um dos eventos que tá fazendo a implementação aqui agora na parte do game desde essa segunda-feira. E a gente tá aí realizando o procedimento de farm pra eles. Onde a gente tá farmando principalmente em Abílios, tá? Móveis iniciais, enquanto faz o direitivazinho aqui. Vai farmando um pouquinho e realizando a troca. Então é isso aí. Eu sou o Zé. Um abração. Tamo junto. E fica procurando diamantes pra caixar a conta. No Nightcrowse. Não perca tempo e acesse agora. Reidoscoens.com.br Não perca tempo e acesse agora.